Dia das Mulheres, você mulher, hoje deve ser homenageada sim pela sua importância perante a vida, a sua importância perante a vida, a vida existe graças a você mulher, nós estamos aqui porque tem uma mulher, uma mulher que nos deu a oportunidade de reencarnar, você tem toda, mas toda a nossa homenagem, você tem todo este poder de gerar a vida, hoje homenagearemos você mulher, a nossa referência de mulher é de fato Maria Santíssima e todos esses baluartes que passaram pela humanidade, transformando, transformando o ser humano, se formos relatar aqui ficaremos até amanhã, não é mesmo? Mas a referência é Maria Santíssima, esta mulher que foi designada por Deus para vir representar a mãe do Cristo Planetário e hoje no mundo espiritual, ela representa a mãe das mães, cuidando de cada um de nós, por mais que você não tenha crença no poder de Maria Santíssima, porque você comunga de outra fé, mas não pode deixar de enxergar em Maria Santíssima esse poder, esse poder de acolhimento, de bondade, então fica aí. Uma mulher espiritualizada é uma mulher mais sábia. Uma mulher espiritualizada é uma mulher mais confiante. Uma mulher espiritualizada é uma mulher mais amorosa. Uma mulher espiritualizada é uma mulher mais forte. Uma mulher espiritualizada é uma mulher mais completa. Uma mulher espiritualizada é uma mulher mais determinada. Feliz dia da mulher. feliz dia da mulher, feliz dia da mulher, feliz dia da mulher, feliz dia da mulher. Madrugada com Deus, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, bom dia mulheres, bom dia mulheres de todo o planeta Terra. Boa tarde, boa madrugada, hoje é seu dia, todo o programa, todo o nosso sentimento, toda a nossa dedicação é para você mulher. Feliz dia das mulheres. Olha, nós estamos aqui para relembrar, relembrar o quanto de poder tem o sexo feminino, o quanto de poder. Tem o poder de gerar vida, meu Deus do céu, existe poder maior que esse? De dar a vida? De dar a luz? Não existe. Então mulher, se sinta poderosa sim, mas não com o poder de querer superar ninguém, não de usar o poder, mas o poder verdadeiro é de amar. Amar somente o amor é que dá esse poder a você mulher. Pois, tendo dentro do seu ventre a geração de uma vida, te mostra quanto você é poderosa. Então parabéns mulheres. Hoje nós vamos ouvir aqui no Madrugada com Deus, no Madrugada com Deus, a cigana Esmeralda. A Esmeralda, ela vai trazer para nós toda a sua narrativa da vida dela, aonde esse espírito reside e convidar a todos nós para que juntos, em torno de uma fogueira, possamos orar a Maria Santíssima. Mulheres, parabéns, parabéns. Olha só, a nossa casa leva o nome de Maria Santíssima. Nós temos um santuário. Esse santuário é para Saracali, uma mulher. E tantas outras que passaram por esse mundo, não é? Revolucionando. Revolucionando, trazendo mais sensibilidade ao ser humano. A mulher tem esse poder, você mulher. Você tem esse poder, sim, de trazer sensibilidade àqueles que trabalham muito racional. Por isso a importância do equilíbrio entre o sexo. O homem mais racional precisa da sensibilidade da mulher. E a sensibilidade não significa fragilidade, não, pelo amor de Deus. Observamos o exemplo de Maria Santíssima. Um ser sensível, mas forte. Forte o suficiente para acolher os apóstolos após a crucificação do Cristo. E dizer, meus irmãos, confiemos. Confiemos nas palavras de Jesus. Pois ele disse que estaria conosco todo o tempo, em todo instante até o fim dos tempos. Então, confia. Fora Maria Santíssima que acolheu os apóstolos, dando a eles o equilíbrio necessário, para que três dias depois Jesus se manifestasse no meio deles, afirmando, eu estou aqui. E você? Crer nisso? Você está aqui? Maria Santíssima é a referência, de fato, a inspiração do poder feminino. É a referência desse poder que não se deixa abalar quando o seu filho amado for ali massacrado pela ignorância, ao ponto de crucificá-lo em um ato mais humilhante que pudesse existir naquela época. E o Cristo? O Cristo, ele demonstrou. Demonstrou que ninguém humilha o humilde. Ninguém abala a fé. Não importa o problema. E Maria Santíssima estava ali. Se buscarmos na história da humanidade, vamos ver que as mulheres estão sempre ali a auxiliar na transformação do ser humano. Busca na história. Busca. Aqui na casa nós temos um programa. Inclusive, eu convido a você, esteja conosco hoje à noite, Mulheres na Espiritualidade. Onde as mulheres, elas, esse programa mostra o poder da mulher na transformação do planeta. Então, hoje vai ser um programa especial, tá? Deixa eu aproveitar aqui, convidar a você, esteja conosco. As mulheres do Templo Maria Santíssima estarão reunidas para homenagear as mulheres que revolucionaram o planeta. Esteja conosco. Bem, voltando aqui a Maria Santíssima, este Espírito, de fato, hoje no plano espiritual, ele auxilia todas as famílias. Mas tem foco em sustentar aquela mulher, a mulher na família. Para que aquela mulher, com a sua sensibilidade e o seu poder, volto a dizer, sensibilidade não está associada à fraqueza, à fragilidade não, não, pelo amor de Deus. Sensibilidade faz com que a mulher se precaveja das coisas que, infelizmente, a mente racional acaba deixando passar. E a sensibilidade da mulher não deixa. Poxa, quantas vezes a mulher, com sua sensibilidade, detecta o mal que está acontecendo nos seus filhos, sem mesmo um médico falar, um especialista, ela detecta. Ela detecta quando o filho não está bem. Por quê? Porque ela está ligada sentimentalmente. Ela consegue desenvolver mais o seu lado sentimental. E o lado sentimental é o lado de captação de vibrações mais sutis. Mulher, você tem um poder que impressiona, impressiona mesmo. Então, a nossa homenagem a você, mulher. Eu não vou me alongar, pois eu quero que você acompanhe, junto conosco, a mensagem que Esmeralda trouxe no dia de hoje. Esmeralda trouxe uma mensagem que vai falar ao teu coração. Ela mesma vai fazer a prece, eu convido a todos para fazermos, juntos com Esmeralda, a prece à Nossa Senhora, a Maria Santíssima. Tá certo? Mulheres, olha, eu queria ter condições de falar o nome de todas vocês que acompanham Madrugada com Deus. Como a Selma, Selma Merion. Um abraço, Selma. Quem mais? Dona Helena Aparecida, né, Dona Helena? De Iruiutuba. Conhece? Iruiutuba, em Minas Gerais. Tem também uma pessoa que eu quero homenagear da cidade de... Lá de Pernambuco. Olha só, eu nunca tinha ouvido falar nessa cidade. É a Sueli Batista. Ela diz, manda um abraço para aqui, para a cidade de Tacaimbó. Tacaimbó, Pernambuco. Tacaimbó, um abraço a todos vocês, a cidade de 13 mil pessoas. Então, Sueli, faça a diferença no meio destas pessoas, tá? Que você tem esse poder. E a todas as mulheres, a Iris Teixeira, de Guarani, Minas Gerais. A Nilza Teixeira dos Santos, aqui do Guarujá, também. A todas vocês, mulheres. Que Deus ilumine a cada dia. Aproveita hoje. Fala para o maridão. Maridão, maridão, cadê minha rosa? Cadê minha rosa? Hã? Hein, maridão? Já deu uma rosa para a sua mulher? Homens que acompanham madrugada com Deus, não deixa passar, não. Não deixa, não, homem. Não deixa, não. Essa mulher guerreira que está do teu lado, merece toda a sua atenção. Não apenas hoje, mas é importante o dia, sim. Por que surgiu o dia da mulher? Porque as mulheres guerreiras têm a história, não tem? Procura na história. As mulheres trabalhadoras, elas revolucionaram. Elas queriam os direitos dela de ser reconhecidas, porque elas não são guerreiras. Isso lá em 1900, deixa eu olhar aqui, 1900. Nossa produtora deixou aqui escrito para a gente. 1908 de março de 1917. Olha só, as operárias manifestaram-se contra as condições de trabalho. Dali por diante, fora, mas só foi oficializado o dia da mulher em 1975. Olha, em 1917, esta manifestação já mexeu com a humanidade, com a própria sociedade. E eles começaram a olhar diferente para a mulher. Em 1975, aí sim foi oficializado o Dia Internacional da Mulher. Mas para mim, todos os dias te pertencem, viu? Todos os dias é teu, mulher. Que Deus te abençoe. Agradeço a minha mãe. Agradeço a minha avó. Agradeço a minha namorada. Agradeço a minha sogra. Agradeço a minha ex-mulher. Agradeço a todos, todas vocês, mulheres que passaram, estão na minha vida. São importantíssimas. Como você, que está aqui. Meu sentimento de gratidão por você estar sempre presente. Meu sentimento de gratidão de coração por você estar sempre presente aqui neste singelo programa que falamos sobre espiritualidade. E você, mulher, tem a sua espiritualidade muito mais avançada pela sensibilidade que você traz. Então, vamos lá. Vamos ouvir. Vamos ouvir no dia de hoje, Cigana Esmeralda. Que vai nos falar sobre essa junção, essa reunião que eles nos convidam a participar para elevar o pensamento a Maria Santíssima. Quem hoje faz a prece no programa Madrugada com Deus é uma mulher. É a Cigana Esmeralda. Vamos lá? Fechem os olhos a todos vocês que estão nesses minutinhos que vamos fazer a nossa homenagem a Maria Santíssima. Para agradecer a Maria Santíssima por ter nos dado o seu Filho, por ter aceito passar e ser a Mãe do Messias. Nós agradecemos a ela por tudo que ela passou, por tudo que ela vivenciou. Então, imagine, estamos numa esfera cigana, todos vocês comigo, nessa esfera cigana, em formato de ferradura, onde estou sempre tem muitos animais. Eu gosto dessa incumbência também. São várias casas, se vocês, todas coloridas, se quiserem imaginar a minha, ela é verde. E é nesse momento que tem uma fogueira no meio do nosso clã, no meio da nossa cidade, uma fogueira. Nós estamos todos em volta dessa fogueira. Vocês também se coloquem em volta dessa fogueira. E vamos agradecer, Maria Santíssima, por tudo. Pela oportunidade de vocês estarem reencarnados. Pela oportunidade que nós temos, estando nessa esfera de podermos ajudar a todos, desencarnados e encarnados. Que Maria Santíssima, que Maria Santíssima, nos cubra de bênçãos. Que Maria Santíssima, consiga acolher a todos os necessitados, de todos os meios e modos. Em seu colo, no seu abraço santíssimo, no seu abraço de mãe, na sua ternura infinita. E nesse momento onde todos nós estamos unidos pela força do amor, pelo agradecimento a Maria Santíssima. Estejam acolhidos e sintam o calor do nosso amor, o calor da nossa fogueira. Sintam na presença de todos os seus que estão aqui conosco. E que todos os cantos do universo, que tem como Mestre Jesus, que tem como Mãe da Humanidade Maria Santíssima, aceitem a nossa oração e a nossa gratidão. Ave Maria, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora da eternidade. Amém. Que todos possam agradecer a Maria Santíssima por mais um dia. Que todos possam agradecer a Maria Santíssima por estarmos vivos. Que nosso espírito não pare de se desenvolver e que nosso amor não cesse nunca. E que nós possamos, um dia, atrás do outro, subir os degraus do amor fraterno e conseguirmos alcançar uma fresta de luz do amor. da luz da luz de Maria Santíssima, da luz de Jesus. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Sempre, sempre, salve Maria Santíssima. Que o nosso amor não cesse de se expandir. Que continuemos seguindo essa trajetória evolutiva. Que tenhamos mais e mais e mais sensibilidade. Sensibilidade, volto a dizer, não é fragilidade. Sensibilidade é capacidade de discernir as coisas com mais clareza. Por que a mulher se destaca em tudo que ela se compromete a fazer? Por quê? Por quê? Por causa desta sensibilidade. Sem dúvida nenhuma. Quando a mulher se compromete a fazer um trabalho, ela faz muito bem. Por quê? Porque ela capta coisas que o racional, apenas o racional, não consegue. Não consegue mesmo. Então, mulher, usa deste poder que for concedido a vós. Eu nem gosto de falar concedido. O poder é conquistado. Nunca é concedido. Porque se é concedido é porque foi privilegiado. Não. Não. Mulher, você não foi privilegiada. Você conquistou esse privilégio de ter essa sensibilidade que tem. Então, use-a. Nunca se sinta frágil, pois não tem fragilidade, mulher. Usa da sua sensibilidade. Olha, eu falo agora, a pedido dos Espíritos, para muitas mulheres que sofrem perseguições, que sofrem, sim, que sofrem muitos... Ai, Jesus, como falar para não... Que sofrem muitas... Maldades... Que querem ser menosprezadas por determinados... Determinadas pessoas. Mulher, usa da sua sensibilidade e dê sempre a volta por cima. Não se sinta inferior, incapaz. Não fique dependente de nada nem de ninguém. Não fique. Não fique. Tenha como referência. Venha como inspiração. Maria Santíssima. Faça isso por você. Maria Santíssima. Ela conseguiu vencer todas as dores de ter presenciado o seu filho amado ser escorraçado como fora. Mas ela tinha, ela tem esse poder de equilíbrio. E você também tem. Então, não aceite ser menosprezada por nada nem por ninguém. Nem dentro da sua casa. Nem dentro da sua casa. Viu, mulher? Não aceite. E não aceitar não significa... Não significa você se revoltar. Significa, sim, você se exaltar. Exaltação significa elevação da sua moral. Do seu poder de mudar essa situação. Ora, existem diversas formas de você buscar auxílio para que quem queira te fazer mal não tenha capacidade. Não tenha. Porque o poder da mulher é muito mais amplo do que se possa imaginar. A sensibilidade é esse poder. Então, usa. Volto a dizer. Sensibilidade nada tem a ver com fragilidade. Olhando para Maria Santíssima nestas visões que a matéria nos traz. Fotos. Como aqui nós temos representação de Maria Santíssima. De Saracali. De Saracali. Da Esmeralda. De Saracali. Está aqui. Nossa Senhora Aparecida. Está aqui. Saracali também. Representações. Mas não olhe aqui imaginando que esse rosto sublime era frágil. Era uma mulher frágil. Não. Pelo contrário. Era mulher forte. como Maria Madalena Fora. E tantas outras mulheres neste mundo. Não tem fragilidade. Tem sensibilidade. Que é uma ferramenta poderosa. Então, você tem esta ferramenta, mulher. Nunca se sinta inferior. Nunca. A nada. A nada. Certo, mulher? Que Deus abençoe a todas vocês, mulheres. Mácia. Maria. Fernanda. Lúcia. Aparecida. Valéria. Cristina. Helena. Roberta. Fernanda. Todas vocês. Todas vocês. Simone. Sônia. Todas vocês. Renata. Todas. Mulheres. Deus abençoe a todas vocês. Vamos à sala de concentração? Vamos. Amanda. Estão me lembrando aqui. Amanda. Luana. Todas vocês. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Sala de concentração. O intercâmbio com a mediunidade. Sala de concentração. Parece, às vezes, uma visão pitoresca, né? Diante do que vem acontecendo no planeta. Sabendo isso aqui, dois terços do planeta vão se mudar. Eles não vão aqui para a lua, nem para a Marte, que é perto, podem voltar a qualquer momento. Eles vão para um planeta dentro de uma dimensão, de acordo com o padrão de vibração que eles estão hoje. E não aceitando tais condições, nos impedem de enxergar os erros que eles cometeram e a oportunidade que eles têm de se corrigir. Por isso que o trabalho, o trabalho, a dedicação, a humildade, o estudo, o diálogo, a amizade, a sinceridade é que vai desenvolvendo o carisma, que vai desenvolvendo a verdade, que vai cativando para que as pessoas se movimentem de qualquer lugar para poder buscar o auxílio espiritual, porque sabem que aquilo é verdadeiro. O médium, ele já se isentou dos sonhos materiais, porque ele sabe que esses sonhos não são deles. Os sonhos verdadeiros são aqueles que estão lá. Hoje, o que envolve a família dos médiums são as situações kármicas que eles trouxeram. O que envolve a família, uma situação kármica, reconciliatória, e de progressão das almas que eles foram confiadas, do qual eles impediram de desenvolver. E por estarem eles sendo cobrados por eles mesmos há muito tempo no mundo espiritual, eles aceitam reencarnar, tendo que se desdobrar em ajudar aquilo que é família, e, ao mesmo tempo, fazer com que a família fique bem segura, e, ao mesmo tempo, se dedicar à atividade que ele sabe que vai ser o habeas corpus dele para ele conseguir ficar no planeta Terra. A maioria dos médiums, eles vão embora para o absinto. A grande maioria vai, como a grande maioria dos padres, dos pastores, a maioria dos indianos, a maioria dos sacerdotes lá do Oriente Médio, porque eles não ensinam a verdade. Não falam a verdade, não vivem a verdade. Eles criam as ilusões e as vendem as ilusões para impor medo nas pessoas. Eles querem seguidores. Eles não querem pessoas esclarecidas. Eles querem uma grande massa que os adorem. Por isso que eles fazem questão de criar grandes rebanhos, criarem grandes igrejas, grandes aglomerações. Eles fazem questão disso. Para ter domínio sobre aquelas massas. São aqueles mesmos imperadores, sacerdotes de baal. Aqueles sacrifícios que se faziam desde os impérios incas, maias, aztecas. São os mesmos sacerdotes que hoje são médiums. Que hoje são médiums. Que têm essa necessidade de adoração. Os médiums querem ser adorados, não respeitados. Por isso que eles vão para o absinto. Vão para o Nibiru. A maioria. Sala de concentração. Tiro dessa mensagem trazida pelo Gilberto, por intermédio do Gilberto. Porque a mensagem é de Joshua. Nós falamos ontem sobre isso. A mensagem é de Joshua. Joshua. Um instrutor espiritual que nos ajuda aqui no trabalho que essa casa faz. Mas eu admiro a coragem e a responsabilidade deste médium. De chegar assim, numa rede mundial de computadores. E dizer claramente. A maioria desses sacerdotes estão falhando. Falharam na sua missão de propagar o amor de Cristo Jesus. De libertar o povo pelo conhecimento. Pois como ele relatou, neste decorrer de vida, de humanidade. Os sacerdotes, os líderes, infelizmente, querem arrebanhar criando grupos grandes para quê? Para serem adorados. E esta não for a proposta trazida pelo Cristo planetário. A proposta do Cristo sempre foi e sempre será a libertação pelo conhecimento. Desculpa. A libertação pelo conhecimento. É o conhecimento que liberta. E os sacerdotes, os líderes religiosos, as religiões têm esta função. De orientar e libertar o povo da ignorância. Libertar os seus membros, os seus adébitos, os seus seguidores. Pelo conhecimento que Jesus trouxe. Então ele diz, a maioria dos médiums. Mas quando ele fala de médiums, não são aqueles apenas. Eu sempre repito aqui para que a gente entenda com clareza. Não são apenas aqueles que vivem dentro da casa. Dentro de uma casa espírita. Não, médium, médium, médium é aquele que media as mensagens do plano espiritual. Então, tenhamos essa responsabilidade todos nós, medianeiros. Olha, o dia é da mulher, não é mesmo? Mulher se sinta, se sinta poderosa como são. Como é? Viu mulher? Como você é. Mulher se sinta o poder que você tem. Tá bom, mulher? Obrigado por você existir, mulher. Na vida de cada um de nós. Que a paz de Deus esteja sempre em teu coração. A gente aprendeu com a espiritualidade. Que a rosa, ela consegue transmitir, a flor consegue transmitir sentimento. A flor, ela consegue captar vibrações mais leves. É, a flor consegue captar vibrações mais leves. Então eu quero que esta rosa chegue ao teu coração. Porque sai do meu. Mas com muita sinceridade. E eu transmito a você. Por intermédio dessa rosa. O meu sentimento de gratidão por você fazer parte. Por você estar aqui. Então vem aqui. Vem aqui pegar essa rosa. Venha. Vem aqui, pega essa rosa. Vai, pega essa rosa. Vai, pega. Aí, essa rosa é tua. De coração ao teu coração. Tá bom? Eu fico feliz demais poder nesse dia. Compartilhar com você. Essa espiritualidade presente. Eu fico feliz demais. Eu fico muito feliz. E muito emocionado também. Viu, mulher? Ame-se. Ame-se. Pois você, mulher, ensina a humanidade a ser mais amorosa. Você, mulher, tem esta missão. Como teve Maria Santíssima. De propagar o amor. De propagar a dedicação verdadeira ao próximo. Como faz a mulher ao seu filho amado. A mulher, ela tem sim a maior aproximação do amor de Jesus quando ela ama o seu filho. Não é à toa que Chico Xavier disse que uma prece de uma mãe, ela arrebenta as portas do céu. Porque a mulher, principalmente mulher-mãe, ela consegue realmente se aproximar um pouco mais deste amor incondicional de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima. Então, mulher, sinta o seu poder. Eu só desejo a você que a paz de Deus, que a paz do Cristo, que a paz de Mãe Maria Santíssima esteja hoje e por todos sempre em seu coração. Esse programa fora dedicado a você. Salve. Salve Jesus. Salve Mãe Maria Santíssima. Salve mulheres do mundo. Salve Mãe Maria Santíssima.